Precisa de alugar um carro? A Intercidades Rentacar oferece-lhe as melhores marcas e modelos para todas as ocasiões. Desfrute da qualidade, sofisticação, segurança e conforto. Pode comodamente, através do seu computador, aceder ao nosso site www.intercidadesrentacar.cv e requisitar o veículo que melhor lhe convém. Intercidades Rentacar, estamos à altura das suas necessidades.